Avançar uma mudança de jornada da criminologia com especialmente os modelos de sociologia criminal. Mas antes da gente avançar na história da sociologia criminal e nas teorias criminológicas da sociologia, vou fazer uma linha do tempo com vocês, só para que se situem exatamente do que estamos falando, de onde estamos nos referindo e aí sim caminharemos com tranquilidade para os nossos próximos passos, a nossa amada criminologia. Fechado? Então, vamos lá. O que nós já vimos até agora? Agora, todo aquele bloco inicial, que eu chamo de introdução e elementos fundamentais. Então, nós falamos da tríade das ciências criminais, de um conceito de criminologia, dos seus métodos, os seus objetos de estudo, as suas funções. Então, nesse primeiro momento, nós nos preocupamos em dizer quem é a criminologia, qual é o seu papel ao lado do direito penal e da política criminal, na chamada tríade das ciências criminais, quais são os seus métodos indutivo, empírico, interdisciplinar, quais são os seus objetos de estudo, vimos o delito, o delinquente, a vítima e o controle social e todas as nuances que permeiam esses assuntos, que aparecem e aparecem muito em prova, e também falamos sobre as suas funções. Esse primeiro tópico aqui, esse primeiro momento, esse primeiro bloco, que é fundamental para a compreensão da história criminológica. E aí nós avançamos. Na verdade, chegamos aqui ao nascimento da criminologia. Então, nós já sabíamos qual era o seu conceito, do que se preocupava, qual era a sua missão. E ao falarmos do nascimento da criminologia, estudamos um período pré-científico e o estudo da etapa científica da criminologia. Sabemos que contribuições, desde os primórdios, surgiram a respeito de delito e delinquente. Nós temos pinturas rupestres que indicam a preocupação do homem com a violência, com o domínio, com a ocupação de locais, com conflitos, que obviamente já nos interessavam a criminologia. Mas, por um recorte didático, histórico, estudamos na etapa pré-científica a chamada escola clássica, ou escola liberal clássica, ou escola clássica do direito penal. E por que a escola clássica estava na etapa pré-científica, apesar também de trazer grande contribuição para a criminologia? Porque os métodos utilizados, recordando o nosso bloco anterior, eram os típicos do direito penal. Normativo, lógico, abstrato, jurídico, dedutivo. Então, na escola clássica, acompanhamos César de Becaria, Jean Doménico Romagnosi, Francesco Carrara, ideais ali que se iniciam ainda no século XVIII. Pode voltar para a tela, por favor. Escola clássica. Estudamos também o marco científico da criminologia. O que significa o marco científico? Qual é o momento da história em que a criminologia alcança a sua autonomia científica? O que era alcançar a autonomia científica? E eu estou sendo bem didático para a gente recortar que daqui para frente nós vamos enfrentar várias outras teorias. Ter autonomia científica é ter uma principiologia própria, uma metodologia própria, um rigor científico próprio. E sabemos que o marco científico da criminologia é a obra O Homem Delinquente de César Lombroso. Por que que Lombroso é considerado o pai da criminologia? Nem tanto pelo resultado dos seus experimentos, mas sim pela adoção, na primeira vez, do método empírico da criminologia. Fredão, nosso CEO, apareceu aqui, está com saudade de você. Fredão, é nóis. Então, pela primeira vez, Lombroso adota o método empírico de análise e observação da realidade. E aí nós mudamos completamente a jornada criminológica. E para a doutrina, é nesse momento com Lombroso que nós temos uma criminologia genuinamente científica. Então, se aparecer em sua prova criminologia tradicional, cuidado, não é escola clássica. Escola clássica é pré-criminologia, etapa pré-científica. Criminologia tradicional já está se referindo à criminologia positivista. Fechado? Então vamos lá. Científica, nós começamos aqui e estudamos a escola positiva só melhorar minha letra aqui que saiu um desastre. A escola positiva ou positivista. E aí vemos as contribuições de Cesar Lombroso, Henrico Ferri e Rafael Garofalo. Depois da escola positivista, com o ganho científico da criminologia, naturalmente, e sabemos que um dos métodos da criminologia é o método interdisciplinar, ou seja, várias outras ciências contribuem para a formação do conhecimento genuinamente criminológico científico, nós tivemos várias correntes ou o que a doutrina chama também de várias criminologias. então nós temos modelos criminológicos de biologia criminal, nós temos modelos biológicos de psicanálise criminal, as chamadas teorias psicanalíticas da criminalidade, da sociedade punitiva, Freud, Adler, Fromm, Jung, mas especialmente, e esse é um recorte fundamental para as nossas provas, do marco sociológico criminal da criminologia. Então a partir desse momento, pode colocar na tela, nós avançamos naturalmente na etapa científica e daremos um enfoque na sociologia criminal ou nas teorias sociológicas da criminologia. Se nós temos a escola clássica no século XVIII e começo do século XIX, a escola positiva ou positivista no final do século XIX e começo do século XX, nós temos aqui então, ainda do final do século XIX, e especialmente no começo do século XX, na primeira metade do século XX, as teorias sociológicas da criminologia, que vão trazer então a partir de agora uma outra matriz, uma ampliação dessa observação criminológica que não vai se restringir apenas a delito e delinquente. Nós teremos outros contornos a partir de agora. Então, por esses dez minutos iniciais do nosso bloco, vamos lá com a outra tela, é fundamental que vocês compreendam esse momento aqui que nós estamos estudando. Falamos já dessa parte dos elementos fundamentais da introdução, percorremos o nascimento da criminologia, separando muito bem o que é a escola clássica, a escola positivista. Vimos que nós tivemos aqui uma luta entre escolas que para Antônio Garcia e Paulo de Molina é uma luta entre métodos e agora vamos avançar para outros modelos teóricos explicativos dando enfoque na sociologia criminal, nas teorias sociológicas da criminologia. Fechado? Então vamos lá. O que são teorias sociológicas? Está na tela aí uma citação de Molina. Partem da premissa de que o crime é um fenômeno social muito seletivo, ligado a certos processos, estruturas e conflitos sociais e tratam de isolar as suas variáveis. O que isso quer dizer? A sociologia criminal vai enxergar o crime no viés sociológico. Vai enxergar o crime como um problema social que não pode ser explicado por um único fator e que é importante isolar algumas de suas variáveis para justamente cumprir com a sua missão de explicar e prevenir o crime. De avaliar modelos de reação ou de resposta. De avaliar a melhor forma de intervir positivamente na pessoa, no infrator, aquilo que nós já estudamos em funções da criminologia. Perfeito? Quando nós falamos em criminologia, eu já disse isso a vocês, por algumas vezes não há como isolar a sua matriz histórica. Então, se nós temos na escola clássica, no final do século XVIII, Revolução Francesa, ideais do iluminismo, naturalmente, de elogio da defesa social, naturalmente, que isso impacta, que isso impacta na matriz histórica da própria criminologia. e aqui, da mesma forma, nós estamos falando da transição do século XIX para o século XX, estamos falando de um deslocamento de poder do mundo que sai da Europa e vai para os Estados Unidos, principalmente no período pós-guerra, mas isso já se inicia antes. E aí vamos entender, então, como que essa mudança histórica, ou como que essa matriz histórica, influenciará na produção científica da criminologia. Até agora, ao estudarmos clássicos e positivistas, nós vimos autores europeus. E vocês perceberão que agora, ao avaliarmos as teorias sociológicas da criminologia, tanto as teorias de consenso como as teorias de conflito, preponderantemente teremos autores norte-americanos ou autores europeus que passaram a viver nos Estados Unidos nesse período aqui. Fechado? Então, vamos continuar com essa nossa análise que é uma análise agora fundamentalmente histórica. Qual que é a proposta imperialista americana? Dominação de territórios ocupados por aborígenes, guerras de conquista contra o México e os Estados anglo-saxões. Vocês vão lembrar agora lá do período de estudo da história. Vai dar uma saudade. Para a gente que é de humanas, o que se espera é que nós não tenhamos saudade das aulas de física, química. Eu, por exemplo, não aprendi absolutamente nada de química orgânica, de tabela periódica. Não sei nada. Nunca aprendi nada. Nós estamos aqui, vivos. Agora, a história a gente traz para cá. nós vamos entender como esse período pré-guerra e pós-guerra vai influenciar aqui nos ideais das teorias sociológicas da criminologia. Por qual razão nos Estados Unidos? Se eu já antecipei a vocês que a maior parte dos autores serão norte-americanos, por qual razão nos Estados Unidos? Além do deslocamento desse centro de poder, poder bélico, poder financeiro, poder político, nós temos também a migração, e eu já antecipei isso, de importantes filósofos europeus e de uma tranquilidade política favorável. Ou seja, o ambiente aquecido para a produção científica. Soma de fatores. Empirismo, o evolucionismo inglês, positivismo e esse otimismo científico. O que nós temos aqui? Final do século XIX e começo do século XX. O intenso processo de industrialização. Não é isso? O Taylorismo e o Fordismo. Naturalmente, isso vai impactar, os ideais da revolução industrial também vão impactar essa mudança do eixo criminológico. E aí você que se perguntava, lá no colégio, o que eu vou fazer com essa informação de história, hoje estou te respondendo aqui. Provavelmente, báscara, benzeno, metano, aquelas coisas de químico orgânico que a gente nunca mais vai usar. Seguimos por um caminho das ciências humanas ou sociais aplicadas, mas essa concepção histórica agora certamente vai resgatar algum tipo de memória em vocês aí. Final do século XIX e início do século XX. Exatamente o período que nós estamos analisando. Abundância de capital nos Estados Unidos e ausência de mão de obra. Movimentos migratórios intensos. Volta aqui comigo. Nós temos um fluxo migratório intenso, principalmente dos países pobres da Europa, vamos considerar aquela época Polônia, como também o êxodo rural. Então a população sai da zona rural, sai do interior dos Estados Unidos e vai para os grandes centros. se nós temos nessa época especialmente três grandes cidades. Nova York, Detroit e Chicago. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que vai ser importante definir essas cidades aqui. Vamos lá. Vamos construindo isso aqui com calma. O movimento migratório começa a partir dos países pobres da Europa, exatamente o que eu falei, e os imigrantes se concentram em polos industrializados. Isso é legal porque eu antecipei a minha própria fala, sinal que eu estou sintonizado aqui comigo mesmo. Não é isso? Além da Europa, houve um movimento migratório interno, exatamente, área rural para os grandes centros. Grandes concentrações de população nas cidades. E que população é essa? Absolutamente heterogênea. E esse vai ser o tempero cultural fundamental para o que a gente vai discutir daqui a pouco na primeira teoria sociológica de consenso que é a escola de Chicago. Nós temos então cidades que começam a ser povoadas num ritmo alucinante, eu trouxe aqui as estatísticas de Chicago, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas, de populações do mundo todo, de várias regiões do país e do mundo. E essa enferversência cultural, essa heterogeneidade será fundamental para a discussão dos problemas que começam a aparecer nesses grandes centros. E aqui já vamos buscando também um pouquinho das nossas aulas. Murilo, lembra que você falou do controle social informal, que nas pequenas cidades, nas pequenas vilas, ele é muito forte, as pessoas se conhecem, as pessoas fofocam da vida uma das outras, as pessoas tomam conta uma da vida das outras. E esse controle social informal intenso, isso gera uma coesão social e impacta em menores índices de criminalidade. Já nos grandes centros, ninguém se conhece, vigora o anonimato e com isso enfraquece o controle social informal e há necessidade com o aumento da criminalidade da atuação das instâncias formais, polícia, MP, judiciário, forças armadas, o sistema prisional e naturalmente agem com proporcionalidade menor, são menos efetivos do que o controle social informal. Lembra dessa informação? A gente vai também temperando ela aqui a partir de agora. surge o problema da integração em razão de tal população heterogênea, campo rico para as discussões sociológicas. O ser humano naturalmente ele se aproxima das pessoas que possuem alguma convergência com ele. Eu, aliás, depois de terminar o doutorado em direito penal quero ver se eu me arrisco a analisar o comportamento humano, de repente fazer algum curso de psicanálise que muito me interessa, acho muito interessante. Imaginem vocês na escola do início do ano letivo, num curso preparatório presencial, uma capacitação que vocês vão fazer, vocês chegam no primeiro dia de aula e não conhecem absolutamente ninguém. Durante as percepções da sala de aula, das dúvidas, dos comentários, naturalmente vocês vão se aproximando, todos nós, das pessoas que aparentam possuir características incomuns conosco. Não é verdade? Murilo, acontece, a gente erra feio às vezes, não acontece? Acontece. Você faz uma amizade ali e depois percebe que a amizade não era tão amizade assim. Mas naturalmente nós nos aproximamos das pessoas que possuem algum tipo de correspondência. e é aqui que a sociologia vai enfrentar esse dilema nas grandes cidades. Se a população é absolutamente heterogênea, com culturas, com valores, com sensos diferentes, naturalmente que vão se aproximar, naturalmente que vão se aproximar de núcleos de compatibilidade. Então, o que nós vislumbramos nos Estados Unidos? Os imigrantes poloneses que saíram da Polônia e foram para lá, se juntavam com quem? Com os norte-americanos? Não. Com outros imigrantes poloneses. E isso gerava essa segregação, esses núcleos palco aí para uma discussão rica da sociologia. Ok? Então, guarda essa informação e a gente vai aumentando a nossa noção a partir de agora. Vejam aí os dados de Chicago que eu trouxe a vocês. Em 1840, ou seja, ali por volta da metade do século XIX, Chicago possuía apenas 2 mil habitantes. 20 anos depois, Chicago já possuía 110 mil habitantes. Vocês têm noção que é uma cidade de 2 mil habitantes em 20 anos passar para 110 mil habitantes? Vai piorando. 10 anos depois, 300 mil habitantes. 20 anos depois, 800 mil habitantes. 20 anos depois, 2 milhões de habitantes. E em 1920, 2 milhões e 700 mil habitantes. Então, nós passamos de 1840 a 1920, ou seja, 80 anos depois, esse é o auge da minha matemática, nós passamos de 2 mil para 2 milhões e 700 mil habitantes. formado de um terço, ou seja, 33% da população de Chicago no começo do século XX era de estrangeiros. Então, nós tínhamos uma cidade que cresceu de forma abrupta, absolutamente exponencial e naturalmente que o Estado não conseguiu acompanhar esse ritmo de crescimento. Uma cidade que cresce nesse volume, ela cresce não planejada, cresce desenfreada, cresce bagunçada e essa é uma das características essenciais que a gente vai conversar daqui a pouco já na Escola de Chicago. A Universidade de Chicago foi fundada em 1890. Percebam aí no finalzinho do século XIX. Nós vimos que os clássicos estavam no século XVIII e começo do século XIX, os positivistas no final do século, perdão, século XVIII e século XIX, os positivistas no final do século XIX, comecinho ali, século XX. E a Escola de Chicago surge no final do século XIX. A Universidade de Chicago é fundada em 1890 e o Departamento de Sociologia em 1892, mas teremos o auge das teorias sociológicas por volta das décadas de 50, 60 e 70 do século XX. A gente vai falar sobre isso. A Universidade de Chicago foi a primeira universidade que estudava e dava uma resposta às questões sociais pelo prisma sociológico. Então nós começamos a ter aqui um berço identificável da sociologia. Fundada no finalzinho do século XIX, a Universidade de Chicago era a primeira universidade que estudava e dava uma resposta já pelo prisma sociológico. E aí nós temos, como eu falei, a criação do departamento de sociologia dois anos depois da criação da própria universidade por Albion Small. Small também criou a revista acadêmica de sociologia. Esse é um detalhe importante. Os grandes capitalistas norte-americanos financiaram a viagem de Max Weber para os Estados Unidos. Desse financiamento e dessa viagem surgiu a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que essa obra traz? Uma justificação ou uma justificativa científica para a união entre riqueza e interpretação religiosa, segundo Gabriel Anito. Mas por que isso, Murilo? Por que que os grandes capitalistas norte-americanos financiaram a viagem de Max Weber? Para que alguém respeitadíssimo no mundo científico fizesse uma justificativa válida entre a exploração capitalista, entre o acúmulo de riqueza e a interpretação religiosa. Ora, se nós tivéssemos uma ordenação cultural que colocasse em conflito o acúmulo de riqueza e a religião, isso seria um fracasso ou seria pelo menos uma grande dificuldade à exploração capitalista. Então nós começamos aqui a unir a academia, nesse caso de forma não tão voluntária ou natural, para criar uma justificativa teórica entre a união da riqueza e da interpretação religiosa. O capitalismo já era denunciado segundo a doutrina nesse momento por várias obras científicas. Há exemplo das duas obras do Veblen, Teoria da Classe Ociosa, do último ano do século XIX e o ensino superior na América. Então havia aqui uma analogia entre capitalistas e delinquentes como selvagem, sem escrúpulos. E naturalmente que Veblen teve problemas na Universidade de Chicago com essa sua posição anticapitalista. sobretudo pelo fato de que o maior investidor da Universidade de Chicago era nada mais, nada menos de que Rockefeller, um dos bilionários mais famosos da história dos Estados Unidos. Quem já foi a Nova York no Rockefeller Center sabe da importância desse império, dessa família. Rockefeller foi alguém que injetou recursos da Universidade de Chicago, que naturalmente era muito recente, perto das tradicionais universidades norte-americanas e ele realmente transformou aquilo num berço de pesquisa, trazendo professores do mundo todo, pagando um valor muito superior aos professores para que a Universidade de Chicago tivesse então essa potencialização da sua produção científica. O Camponês Polonês na Europa e na América de William Thomas e Florian Zanieck é um relatório que já vai fazer uma análise entre os camponeses poloneses e o processo migratório para os Estados Unidos. Qual é a análise dessa obra? Os indivíduos possuem aspirações, possuem desejos. Desejo de ter experiência nova, de ser reconhecido e apreciado, o desejo de poder, o desejo de segurança. Você, que está se enveredando aí pelo caminho do concurso público, naturalmente você está movido por um desses desejos, de ter uma experiência nova, de ter uma nova profissão, se adequar ao mercado de trabalho que você acredita ser o seu, o desejo de ser reconhecido e apreciado, sendo investido então na função pública, o desejo de poder, o desejo de ter uma segurança, que seja uma segurança social, que seja uma segurança financeira, então é natural que as pessoas possuem essas aspirações. Também, obviamente, os camponeses, poloneses que migravam nesse período para os Estados Unidos. para a satisfação dessas aspirações, a obra diz, a sociedade tem que estar organizada e a migração gera um efeito contrário. A migração gera uma desorganização social, tanto aos que vão, que chegam em um ambiente completamente novo, com novas culturas, novos valores, como para aqueles que ficam sem os seus. Pensando que a população que geralmente migra é a população economicamente ativa. Então, naturalmente, isso gera uma desorganização social. E a desorganização social é algo ao mesmo tempo coletivo, mas também individual. Nada mais é, vejam aqui, que o enfraquecimento do controle social. O enfraquecimento das regras de conduta. O fluxo migratório causa um impacto gigantesco na nossa análise criminológica, porque aos que vão e aos que ficam, gera um clima de desorganização social. Essa desorganização social enfraquece o controle social informal. Quando esses laços são enfraquecidos, há um controle social naturalmente menor, as pessoas vão começar a praticar comportamentos em desconformidade com a expectativa social, e isso gera a necessidade, quando essas condutas ultrapassam os limites e passam a configurar, por exemplo, crimes, a necessidade de atuação das agências formais de controle. Então, observam que há toda uma construção histórica para dizer que esse deslocamento do poder do mundo que sai da Europa e vai para os Estados Unidos, aliado a esse modelo de otimismo científico, de exploração capitalista, do fluxo migratório, das cidades crescendo de forma exponencial, da violência naturalmente aumentando, das pessoas que saem das suas casas, geram problemas aos que vão e aos que ficam, enfraquece o controle social informal, naturalmente todos esses efeitos passam a resultar, passam a potencializar vários aspectos que são estudados por nós aqui na criminologia, em especial o fenômeno da criminalidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL